A turma de estudantes veio direto da escola para o Museu Histórico e Artístico do Maranhão. Conheceram o acervo do local, formado basicamente por móveis seculares, que trazem vestígios de como foi um dia a individualidade de uma família maranhense do século XIX. Uma história que não foi para os livros, mas que serve para entender um pouco do nosso passado. Conhecer o passado é muito importante para poder conhecer o futuro. Gostei muito da arquitetura, do modo de viver deles e tal, dos móveis, é muito diferente, a cultura deles é realmente muito rica. E não é só pelos salões do acervo que tem diversão. O museu oferece opções simples para quem sabe o que está procurando. Estes alunos vieram ao museu por iniciativa do projeto Primavera dos Museus, que quer aproximar a comunidade do conhecimento que eles oferecem. A ideia é fazer com que os museus mantenham um diálogo com a sociedade no qual estão inseridos. É chamar a atenção que essa instituição é uma casa de produção do conhecimento, do registro da memória e da história. O projeto é nacional e procura integrar os museus de todo o Brasil, com uma programação cultural que inclui visitas monitoradas e apresentações teatrais.